Estamos de volta com o Vale Urgente, com o último programa do ano. E eu não posso deixar de falar também do Centro Odontológico do Povo, que nos acompanha já há muito tempo, né? E dar a dica pra você que quer ter o sorriso dos artistas. 2018 vem muito mais novidade pra vocês. E já o COPPE já tem equipamentos modernos. Tecnologia do sorriso pra deixar a sua autoestima melhor e devolver aquele sorriso maravilhoso que você tanto esperava. Preste atenção nesse vídeo. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPPE você pode! Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus dentes ficaram perfeitos! Sorriso dos artistas é aqui na COPPE. Com a COPPE você pode! São duas unidades, uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359, no centro. E a outra em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57, centro também. Sorriso dos artistas é no COPPE, porque no COPPE você pode! Feliz ano novo para você e nós preparamos aqui uma homenagem dos nossos funcionários, a nossa equipe. A equipe que compõe o Vale Urgente também presta uma homenagem a você, telespectador, que é a razão da nossa existência. Olá pessoal, aqui é o Cassiano, reditor do Vale Urgente, e a todos vocês um feliz ano novo. Olá, eu sou o Luiz Eugênio, produtor do Vale Urgente, e a todos vocês um ótimo ano novo. Oi pessoal, eu sou o Pedro Mariano, quero desejar a todos um feliz ano novo. Olá pessoal, meu nome é Vinícius, sou o diretor de TV do Vale Urgente, e desejo a você um feliz ano novo. Olá pessoal, meu nome é Ismael Rocha, conhecido como Djalma. A todos vocês um feliz ano novo. Bom ano novo para vocês todos, obrigado de verdade pelo carinho. Esse é um presente simples da nossa equipe, eles que fazem o Vale Urgente, eu não faço absolutamente nada sozinho, sem esse pessoal todo. E o Koala, que ganha um novo apelido agora, Dragão de Komodo. Vocês precisam ver a habilidade do Koala, obrigado Koala. Koala também não faz parte da nossa equipe, mas está com a gente todo o tempo aqui ajudando e chamando a mãe e tal. Mas fazer o que, né? É nosso amigo, ele é um cara muito bacana. Koala, bom ano novo para você, viu? Qual é o nome do Koala, hein, para falar o nome para a mãe dele assistir? Lucas? Lucas o quê? Lucas Duarte. Feliz ano novo. Tenente Morichita, agradecer demais aqui a presença do senhor, mas antes da gente encerrar, uma dica aí, né, para evitar acidentes aí, você que está assistindo aí, o último programa do ano, não beba ao dirigir, enfim, umas dicas excelentes para a gente evitar que o bombeiro seja acionado. Bem, o corpo de bombeiros, ele vem aqui falar para vocês tomarem muito cuidado no final de ano, não ingerirem bebida alcoólica ao dirigir, tomar cuidado ao utilizar locais para banho, né, por exemplo, piscina, represas ou praias. Procurem sempre utilizar os locais voltados realmente a esse tipo de lazer, que são as piscinas, as praias, tomar cuidado com as suas crianças, sempre mantendo sobrevigilância constante e dentro de casa, né, aqueles cuidados com material de limpeza, com tomada, deixar o veículo em condições de viagem e um bom ano a todos. Eu não posso deixar, a gente está falando aqui, as mães se ligando aqui, né, talvez se preparando aí, vão viajar, enfim, e já perguntando, não posso deixar de explorar o tenente nesse momento importante que ele está aqui do último programa do ano de 2017. As mães perguntam aqui no ponto o seguinte, em caso de engasgamento, uma criança foi comer um pedaço de churrasco maior do que deram lá, porque o cara bebe uns negócios, né, aí pega um pedaço de carne grande e dá para uma criança, engasga, a mãe faz o quê? Ou alguém que estiver lá, né? No caso do adulto, nós temos a manobra de Heimlich, né, então a pessoa vai pegar aqui na altura da boca do estômago, né, por trás da pessoa, abraçar e puxar com uma certa força, né, fazendo uma força para dentro e para cima ao mesmo tempo, então, né, pode puxar umas três, quatro vezes, geralmente isso já consegue desengasgar um adulto ou uma criança pequena. No caso do bebê, você vai fazer o quê? Você vai manipular essa criança de forma que ela fique com a cabeça em uma posição mais baixa que o tronco e promover alguns tapas, né, entre as escápulas dela, nas costinhas dela. Então, ela vai estar com a cabecinha voltada para baixo, com a cabeça em uma altura mais baixa em relação ao tronco dela e promover quatro, cinco tapinhas aqui nas costinhas dela. O importante, no caso do bebê, só esse ano, nosso Cobom, ele já conseguiu reverter cinco situações de casos de bebês engasgados, por telefone. Inclusive, essa semana mesmo, passada, houve a intervenção de um bebê de quatro dias. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Feliz Ano Novo, abraço a todo mundo lá, tenha um carinho muito especial aí pelo senhor, atendente, de toda a corporação. Obrigado. Muito obrigado. Está na hora da gente ir embora, está na hora da gente finalizar aqui o programa, desejando a vocês um ano novo repleto de muito carinho, de muita alegria e que em 2018 possamos estar aqui felizes, com muita saúde, levando todas as informações que vocês precisam. Feliz Ano Novo, até o ano que vem, se Deus quiser. Feliz Ano Novo, até o ano.